Aqui no Circo do Fuxiquinho é o momento da maçã do amor Vai subir aqui na arquibancada pra mostrar, né? O que é, J... Oi? Oi! O que você tá vendo aí? Jaca! Você não tá vendo que é maçã? Não, vocês não estão vendo aqui a jaca, né? E o preço? É dois! Oi? Dois! Ainda não, porque o pessoal não ouviu ainda não, quem ouviu aí? Quanto é a maçã do amor? É dois! Oi! Tchau, tchau! Tchau!